Eu só quero um homem com um short da ciclone Que fala que tô top, que eu tô letisco Eu só quero um homem que me dá um telefone Que me ateixa com chip de alguém que roubou Eu só quero um homem com um short da ciclone Que fala que tô top, que eu tô letisco Eu só quero um homem que me dá um telefone Tô na casa dos outros, serve pão, bolacha e até biscoito O que tiver pode jogar pra mim Se não tem que pagar então quero sim Tem uma coleção de joias e sapatos Shorts que mostram a poupa do rabo Sempre falam que comprar tanto assim Anda e parcela em três vezes pra mim Batom é da VON, base da prata Sombrada Mary Kay, contorno eu não sei Gostou do meu cabelo? É Dali Express Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago Melhor no SPC do que na boca do sapo Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago No mês de novembro foi a Black Friday Comprei presente pra minhas amigas E a surpresa eu falei no final Se juntem todas e paguem minhas dívidas Já deixo claro, eu tenho problemas Quem tem limite é só município Tentei no bank, parei no presídio Mas eu agora vou tentar o tígio Batom é da VON, base da prata Sombrada Mary Kay, contorno eu não sei Gostou do meu cabelo? É Dali Express Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago Eu compro, não pago Eu compro, não pago Eu compro, não pago Eu compro, não pago Melhor no SPC Escovei meu dente, cabelo tá pro alto Cada merda do meu pente Odeio me estressar, vou deixar isso pra lá Ouvi algo vibrando, era meu celular Alô, que que você quer? Inimiga tá querendo fazer a unha do meu pé Desliguei, era onze e dezoito Tava morrendo de fome, aí fui comer um biscoito Quando cheguei na sala, teve um porém Tinha um cara armado me fazendo de refém Mãos pro alto, ele disse Se alguém se mexer, alguém vai levar tiro É melhor tu se render Eu saí correndo, não quis nem saber Aí ouvi um disparo e eu senti meu braço arder Levei um tiro pela primeira vez Foi de raspão, mas não deu pra esquecer Eu corri feito uma maluca pela casa Mas aí lembrei que eu tava pelada Levei tiro pelada, maluca pela casa Levei tiro pelada Hey, 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 hey Levei tiro pelada, maluca pela casa Levei tiro pelada Hey, hey, hey Acho um desrespeito eu levar um tiro Assim que disparou, eu só dei um grito Tô na Marta que mora do meu lado Tô pra malhar Já deu uma hora e cada é tu voltar Pra essa pariga tu não vai olhar Tu é meu e vai se comportar Não me irrita, faz eu me acalmar Assina o teu bilão, eu vou contar Quem é essa puta aqui no teu face Tô excluindo ela é a terceira vez Tu não contou que ela era tua ex Não me pergunte se ela sumiu do mapa, baby No ato tu tá falando com quem? Já falei pra tu não falar com ninguém Se tu continua falando e vem Escuta o teu snap, instagram e vence Vamos te lasgar Vaga bunda, larga meu, boy Vamos te lasgar Vaga bunda Você gosta? Ah, o Brasil ama essa bunda aqui Aperta o cinto que já tá vindo a manada das invejadas Aí eu berrava assim Promoção, pimentão, 4x2 Ria lá Tá aí, tá pensando E o coração partiu E eles são via Hum, flopô Que que ela tá fazendo? Não sei, tô bolado Ah, ah, ah Patinho Finge que tu tá vendo a traição agora Agora não A parte, senhor Tomou a vada que dá, vra Fode E a bunda cai no chão Levantou, girou, girou, rodou, defender A sererê Derreter Pomba, gira, pomba E abriu E macarena Conseguiram conquistar, comprar Passa, bolchol Eu sou o robô da pá Ih, já vai começar Refinho de estar com torcicolo Olha lá, nessa hora não tem vegana certa Salmona Eu hein D200 Fode 3 4